Senhoras e senhores, é com muito orgulho que estamos de volta com um quadro que vocês pedem muito aqui no canal Eu tô muito empolgado, eu escolhi esse jogo a dedo pra voltar com tudo pro nosso Patflix Então hoje, já pode rufar os tambores que vamos começar mais uma série E vocês sabem, a gente só vai parar quando acabar Então vambora, porque hoje começa o Patflix de Days Gone E é isso galera, estamos aqui com o Days Gone Já tenho que começar agradecendo a Playstation que me forneceu esse jogo quase 10 dias antes Pra começar a produção do meu Patflix, isso me tranquilizou bastante E dizer, só passar rapidinho como vai funcionar esse Patflix Como vocês sabem, o YouTube faz canais que fazem séries de games Vocês estão vendo aí que ninguém tá bombando com variedade de jogos e tudo mais Então eu conto muito com a ajuda de vocês pra não terminar de matar o meu canal Então eu conto com o seu like, é muito importante que você deixe o seu like Faça um comentário do que você achou do episódio, qualquer coisinha Só pra manter o canal movimentado pro YouTube entender Legal o seu conteúdo, cara, vamos continuar divulgando ele, ok? Conto muito com vocês com relação a isso Os episódios não vão ter limite de tempo, nem começo, nem... Não vai ter isso, vai ter de acordo com o que a gente sentir do jogo Então se a gente sentir uma vibe legal, que a gente deve jogar mais Que a gente deve estender, que a gente deve reduzir A gente vai só estender ou reduzir, não importa o limite de tempo Eu creio que o vídeo hoje vai ter por volta de uma hora Mas depois dali, nada vai ser decidido anteriormente Vamos jogar na dificuldade normal O canal vai ter só 10 gold até eu zerar o jogo, ok? Então a gente vai focar no 10 gold e vai só jogar isso até zerar É o meu compromisso com vocês Eu tô arrumando muitas coisas na minha vida aí no canal E essa é uma das que eu quero arrumar e voltar Que é o nosso Patflix que vocês tanto gostam Lembrando que hoje deve sair mais vídeos E o YouTube provavelmente não vai te notificar Esse é o primeiro vídeo da série Então se você clicar no link no topo da descrição Vai ter a playlist, eu já vou deixar arrumadinha E você pode favoritar essa playlist Salvar essa playlist de alguma maneira Pra você não perder nenhum episódio O YouTube provavelmente não vai te notificar Então, alternativa 1 é a playlist Alternativa 2 é me seguir no Instagram Porque eu vou tentar lembrar de sempre que sair um vídeo novo Eu postar um storyzinho falando pra lembrar vocês O Instagram também está aí no topo da descrição Aqui no canal vai ser só Days Gone Lá nas lives no Facebook O link está no topo da descrição A gente vai jogar outras coisas que não Days Gone Ok? Provavelmente Mortal Kombat Que lançou junto aí com o Days Gone Vai ter outros jogos lá, tá bom? Então o link também está no topo da descrição Do Facebook E eu conto com vocês na live Certo? Então é isso Sem mais delongas Que eu tô muito ansioso pra jogar Tá continuando só porque eu dei um new game Pra configurar o áudio, tá? Mas Vou até colocar a carregar aqui Pra vocês verem que eu acabei de começar ali E tal o jogo Então vambora Espero que vocês gostem Não esquece de deixar o seu like Vão mergulhar comigo Porque esse jogo tá com cara de que é animal Days Gone Playstation 4 Pro Vambora Que bagulho ia ser louco Desliguei o ar Porque eu acho que devia estar um barulhinho, né? Você nem percebeu Mas tava um barulhinho Ai, tô ansioso, velho Caraca, não faço ideia do que vai rolar Mas tô feliz Para de falar comigo Você vai ficar falando comigo, velho Toda hora eu tô aqui de boa Concentrado na gameplay Esse é o primeiro episódio E aí o que vocês precisam saber? Esse primeiro episódio aqui, né? Eu tenho um manual Eu sempre explico pro pessoal que acompanha Aliás, se você já ficou até aqui Sinal de que você vai assistir esse Patflix Então Se você tá confortável Vai preparar uma pipoca Que o bagulho vai ser louco O pessoal da PC já mandou no guia de embargo É um guiazinho pra gente gravar e tal Sem spoilers O que a gente vai enfrentar logo de cara Não o que a gente vai enfrentar Mas mais ou menos Quando que a gente pode gravar Porque é o seguinte Hoje, quando tá saindo esse vídeo É porque o embargo já caiu E o jogo já tá pra lançar Mas eu pude lançar uma gameplay De uma hora Bem antes do lançamento Que foi no dia 22 Se não me engano Só que só poderia postar a gameplay A partir dessa uma hora de jogo Ou seja, a gente vai fazer Toda a introdução aqui do jogo, certo? Toda essa primeira uma hora Aí vai cair num trecho Que aí começa o mundo aberto E nesse trecho mundo aberto Eu vou fazer o primeiro vídeo Que vai sair bem antes No dia 22 E vambora Digo Ela tá com febre A faca deve ter perfurado o mundo Sei lá, ela tá convença Como tá, irmãzinha? Eu fui idiota Eu era uma criancinha Uma... Uma porra de uma... Uma criança Com uma bela de uma faca Aí, ajuda aqui Ah, qual é? Merda Mais de uma galera Vamos chegar aqui Pra eles passarem Temos que ir pro telhado Ou chamar um desses helicópteros Beleza Ei, precisamos de ajuda Ela tá ferida Qual é o problema dela? Ela não foi Seja lá o que tá rolando lá fora Ela foi esfaqueada Não posso levar mais Não posso levar mais Ok, escuta O Brian Se ela não for para um hospital Vai acabar morrendo Não tem mais hospitais Não tem mais hospitais Não tem mais hospitais Vocês têm médicos Triagem Unidade médica Olha só Eu só sou um residente Ok Eu fui voluntária Eu nem devia estar aqui O Brian Oh, o voluntário tá armado também Eu já volto Ok, Boozer Vamos Temos que entrar no... Entrar no helicóptero Ouvi o que ele disse Cabem só duas pessoas no helicóptero Vai Vai com ela Eu vou ficar bem Já passei por merdas piores que essa Beleza Bem, passou Pra onde vocês vão? Ok Pra onde? Onde? Campos de refugiados Ao oeste de Turfinger Jack Não O Boozer não vai sobreviver sem mim Eu quero isso de volta Você vem? Não 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 Dick! O que você fez? Bom, o motoclube, sabe o que eu tava percebendo já? Primeiro detalhe, né? O Bulls aí, o amigo, tava com um negócio na jaqueta, Sergeant at Arms, né? Então, ele cuida da parte das armas, eu creio, do motoclube. E o Deacon tava de reinforcer, né? Então, assim, eles têm cargos relevantes dentro do motoclube, mas não são os maiores, né? Eu não tenho muita certeza, mas eu acho que é isso. Meu conhecimento de motoclubes veio da série lá do... Ah, do Jack Stellar, mano. Pô, a série dos motoqueiros, velho. Eu chorei que era uma criança no final daquela série, é maravilhosa. É, Sons of Anarchy. Então, ó, dois anos depois já, caralho. Ainda não achou a mina, será? Porque teve uma separação ali, né? Ou já achou, né? Foi pelo anel agora. Enfim, o pouco que eu sei é do Sons of Anarchy, tá ligado? Mas a gente vai entender melhor como é que funciona o ranking deles no... Ah, nossa, dois anos com... Dois anos do apocalipse zumbi, pelo jeito, né? Ele escapou. Não pode estar longe. Espera aí, cara. Desliga o motor. Merda, ela tá viva. Álvaris. Álvaris, ia aí. Álvaris, o que rolou aqui? Quer dizer, quem fez isso? Foram os Rippers? O Leão fez isso. O Leão fez isso. Persega, Leão. Bom, o R2 deve acelerar, ok? Segure X pra usar o Nitro. Beleza. Apareceu um alerta ali, eu fiquei até preocupado agora, que não deu pra verificar as asas. Que loucura. Pelo amor de Deus, não encerra não, joguinho. Caralho, o maluco já tá mandando um coquetel molotov e... Filho, o que é isso? Caralho, o jogo tá maneiro, véi. Tô com medo de morrer na primeira missão. É, ela é meio ruim de mira, né? Bom, uma coisa é fato, né? Eu ficar pra trás lá na hora do apocalipse realmente deu certo. Porque, querendo ou não, nós e o brother tamo vivo. Eita, nós. Caralho, os monstros lanciaram muito rápido, mano. Sua moto sofre danos quando você bate em objetos. Coitadas dicas. Na moto, segurar o X e R2 consome Nitro. Ô, louco. Me dá cobertura. Habilidades de caça em alto nível aqui, meu parceiro. Já rastreamos. Pessoal de R3 para ativar a visão de sobrevivência que revela pistas e outras informações sobre os arredores. Oi, dá pra ver as pegadinhas. Olha ele. Prenéticos? Rastreamento de pistas. Ao usar a visão de sobrevivência, seu controle sem fio vibrará quando sua câmera estiver virada para uma pista. Dependendo da distância da pista, as vibrações serão maiores ou menores. Aê, aê. Pera aí, pera aí. Calma, pera aí. Caralho. Pera, pera. Aqui. Por aqui. Os rastros são recentes. A gente vai lá com o rapazinho. É bom lá, né? O que foi que aprendeu a rastrear, aliás? Meu pai me levava para caçar cervos quando eu era criança. A gente rastreava os bichos por quilômetros. Bom, tá respondendo a minha pergunta, né? Fui comentar sobre a... Mapa mais subjetivo. Deslize para a direita ou pressione R1 para ver o mapa. Deslize para baixo, pressione R1 para ver as habilidades ou categorias para melhorar. Inclui armas brancas, arma de fogo e sobrevivência. Menus inventário esquerda para ver seu inventário. Deslize para cima para ver a história. Histórias ativas. É possível deslizar ou pressione R1 para navegar pelos menus principais. Ah, ok. Ah, ok. Ah, tem um atalho rápido. Nossa, uma das primeiras vezes que parece bom o uso desse negócio aqui, né? Mas então eu só aperto aqui. Joguei para histórias. Ativo. Aí tem aqui. Ah, ok. Entendi. Eu vou entender mais ou menos, né? Com o tempo eu peguei. Ai, caraca. Tomei um tiro, moleque. Distraí, tomei um balaço. Me atirou com um festim, né? Tudo bem contigo, irmão? Sim, sim, sim. Oi, diássico. Ele está sangrando. Filho da puta. Eu estou bem, buzzer. Ele deve estar descendo na direção das quedas. Ele está perdendo muito sangue. Não vai chegar longe. Vamos? Hum, caraca, moleque. Já bateu o choque já, olha. Revista o cara. Perdendo sangue. Que jeito horrível de morrer. Demora. Muita dor. Mas acho que você já sabe como é, não é? Ela estava respirando quando a encontramos, seu bosta. Aí eu não ia usar uma bala. Não com ela. Se eu, espera um pouco. Espera um pouco. Cadê a parada, Leon? Se contar. Bom, diferente de você, eu posso prometer que vai ser rápido. Pelo jeito, você não vai sofrer muito tempo. Leon, eu acho que você tem um problema, olha só. Eles estão farejando o teu sangue. Lá de baixo. Como você acha que é? Hein? Seria despedaçado? Comido vivo? É fit? Acho que ele vai descobrir. No teu rabo. Tchauzinho, Leon. Não, espera. Tá bom, tá bom, tá bom. Não, não. Tá bem aqui. Pode pegar. Ou... No cemitério. Tá no cemitério antigo. Obrigado. Não, você disse! Vai. Não me larga aqui, cara. Vai logo. Vai logo. Seu mentiroso do caralho. Anda logo. Tenta no rio onde a câmera atrapalha menos agora. Você fez a coisa certa, irmão. Não podemos deixar ninguém para os frenéticos. Nem mesmo um bosta igual o Leon. Vou pegar uma conquistinha. Quem achar é o primeiro. Frenésticos é um nome que eu não gosto de zumbi. Passou a fernéstica. Ah, mano. Mas aqui também não pode. Porque aqui eu estou cobrindo a barra de vida. Vai ter que ser... Espera aí. Eu quero vasculhar esse acampamento. Vou ver se eu acho alguma coisa para resolver esse machucado. Espera aqui mesmo. Bom, vamos lá. Ahn... Pode ser útil. Um pedaço de pano. L1 para abrir a roda de sobrevivência. Categoria medicinal. Deve ser isso aqui. Fabricar. Olha que da hora. Ficou visual lá. Olha que maneiro. Correr consome energia. Barrinha azul em cima da minha vida. Estou mantendo a câmera na esquerda da tela. Porque a gente está com uma visão sobre o ombro direito dele. Dois anos correndo de zumbi. O maluco está fora de forma. É foda, né? Então eu estou mantendo... Você viu? A câmera está em cima do ombro direito dele. Então eu estou mantendo a minha câmera aqui na esquerda. Fiquei em teoria. Porra, Leon. Não. Eu tive uma ideia melhor. Por que não fazemos isso enquanto estamos aqui? Aqui? O Crazy Willian não é longe daqui. A gente vai pra lá. Está pensando no quê? A gente ia sair pra caçar hoje à noite. O Crazy Willian é uma opção tão boa quanto qualquer outra. Beleza. Ok. O que foi que o Leão te deu? Algum tipo de mapa? Que da hora. Antes de recuperar a minha moto, vamos até o cemitério. Dá uma olhada. Beleza. Ok. Então, amanhã a gente pega os remédios, entrega eles pra Tunker e recebe a recompensa pelo Leão. Aí que tal a gente rodar pro norte? Você acha que essa merda vai mudar no norte? Não importa. Caralho, bastante zumbi pela quebrada, hein, velho? Que merda. Tem alguma coisa que está bloqueando a estrada. Cuidado. Tem um esquema igual a esse, dois dias atrás. Um bando de race vai bloquear uma estrada com uma caminhonete. Ah, é duro a empurrar. Empurrar veículo. Vamos ver se faz esse movimento pra abrir ou bloquear o caminho. Segure quadrado pra empurrar. Da hora, velho. Empurra, velho. Tem alguém morto ali no veículo. Ah, sabia. Isso era tão óbvio, gente. Nossa, tomou essa esquiva, moleque. Já tomou logo um ganchão de direita. R2 pra executar um ataque corpo a corpo. Nossa! Nossa, moleque! Vai trocar o algo, segura ele na direção de inimigo e pressionei ele. Nossa! R1 pra rolar. Toma a facada, maluco! Nossa senhora! Cadê o brother? Não viu aí? Não dá pra roubar as armas não, mano? Eu fui o machadinho, porra. Vambora, meu parceiro! Isso foi muito da hora, público. Caraca, eu joguei pesado, mano. Já teve tiro na cabeça, facada na jugular, o bagulho. Aqui tá louco, mano. Eu gosto muito dessa parada de zumbi. Eu gosto muito dessa parada de outro. Vou com o nerd e tal. Acho muito da hora, velho. Estão chegando no antigo ponto de controle da Nero. Vai de lá. Ponto de controle da Nero. Estranho. Mas vai ficar mais alguma coisa pra explorar e descobrir, né? Merda, como você quer fazer isso? Eu prensa a sua esculpeira. Eu vou na frente. Vamos deixar alguém sem arma numa situação dessa não me parece uma boa ideia, mas ok. Ahn... Parece que o ponto de controle gerou um belo engarrafamento. Pois é, e não serviu pra nada. Caralho, preferiria ter sido enterrado com os extravadores. Pois é. Merda, olha só pra eles. Um bando de idiotas, todos eles. O que estavam pensando? Aê, seu guarda, podemos ficar sentados aqui esperando até a horta chegar e matar todo mundo? Que jeito terrível de morrer preso num buraco desses. Engraçado, ali dentro tem itens, né? Eu queria muito entender qual que é o grau de exploração aqui, mas não... Ali dentro já não vai dar. Ok, vamos lá, vai. Aqui já dá. Vamos ver se vale a pena explorar. Eu tô na primeira gameplay ainda, né? Então a gente faz aquilo. As gameplays aqui do Patflix são sempre voltadas pra história. Mas, sempre que eu for fazer uma exploraçãozinha em alguma coisa, eu faço em office. Eu extrago um melhor de uma vez. Até posso gravar, sabe? Pra tentar pegar alguma coisa. E soltar nas redes sociais. Então, tipo, às vezes soltam um videozinho no Twitter. Às vezes soltam um no Instagram. É importante você me seguir nas redes sociais também pra ver os conteúdos. E talvez, depois de zerar aqui o jogo no Patflix, a gente possa zerar ele no difícil, em live, junto. Talvez. Eu tô jogando normal. Ah, meu Deus. Ali. Vai, anda logo. E quantos monotovs ainda tem aqui atrás? Fazemos isso na volta, deixa aí. Claro. Deixar aqui uma ova. Filho da puta, tá torcendo pra ter gente em casa. Acho que seu desejo é atendido. E carai. Só vamos, só vamos, mano. É o primeiro. Eu queria lutear ele, velho. Vê o outro. Eu acho que ele tá morto. De novo. Você vai quebrar a minha escopeta. Tá. Tá. Ok. Beleza. Você vai subir lá de novo. Como assim? A porra do campo de refugiados. Você só fica desse jeito quando tá pensando em ir lá. De qual jeito? Não é culpa sua ela ter morrido. Ah, sabia. Se tivesse entrado no helicóptero com a S.A.R., a única diferença é que você ia morrer também. Ok, tá respondendo a nossa dúvida, né? Caralho, a luz tá machucando eles. É bom a gente aprender a lidar com essa porra aqui já, hein? Porque é o seguinte. Tá? A coisa que a gente não quer enfrentar é o alarme de carro quando a gente tiver furtivo, né, mano? Falou que é possível encontrar munição em casa. Caralho da polícia, isso é interessante também, né? Entendi. Medicamentos. Caso a gente se machuque. Ai, Jesus amado! Vou tentar explorar no Quick Time Event agora. Não, curativo não quer demais, né? Vou pegar. Ah! As paradas de empurrar a causa é muito legal, né? Porque você vai liberando o carro. Ah, tá. A faca é inquebrável. Ok. O dano é baixo, mas ela é inquebrável. Olha, o binóculo serve pra isso, ó. Eu não sei por que eu tô fazendo isso, mas me parece uma boa ideia. Caralho, velho. O maluco se matou aqui, mano. Ah, os zumbis não vão pra cima do meu brother. Caralho, não vou pra cima do brother não, só de mim. Vai se calascar, viu, velho? Ah, eu tô pegando os itens. Ó, a orelha de frenético que eu peguei ali, por exemplo. Vou pegar aqui, que eu consigo fazer mais molotovs. Legal também, já vai ensinar as mecânicas básicas, né? Então, sobrevivência, construir itens. Ah, bom, deve estar em explosivos, creio eu ali. Fabricar molotovs. Pera que vai vir, né? Orelhas de frenético. Todo bichinho que eu mato me dá... Ui, a agulhinha é grande, velho. Caraca. Ah, caralho, não. Preciso ir com ele. Ok, tava indo andando. Deixa eu pegar aqui a viatura antes de a gente ir. Segura aí. Porque munição, a princípio, deu pra fazer. Creio que a munição tava bem contada, mas creio que vai ser um recurso escasso ao longo do jogo, né? Vambora, meu parceiro. É bom que limpamos o túnel, né? Como você disse sobre rodar pro norte. Só dizendo. Você precisa sair daqui. Esfaziar a cabeça, sabe? De manhã, vamos... Oh, meu Deus. Entregar as recompensas e cair na estrada. Pode crer, irmão. Agora eu curti. Beleza, vamos lá. Uh, limpou uma encrenca toda. Agora eu vejo o que vai rolar, né, mano? Tô preocupado. O jogo é muito tenso. Mas é gostoso, né, velho? A princípio tá bem divertido. A gente tá só no tutorialzinho ainda. Daqui a pouco provavelmente libera mais coisa e tal. Eu sinto que esse negócio do explorar vai ser muito importante, sabe? Mas vamos ver o que vai acontecer. Eita porra! Merda, vamos precisar de mais munição. Tá pensando em quê? E com certeza é uma péssima ideia. Você passa de moto. Atrai o máximo deles que você puder. Eu vou dar a volta pelos fundos e descer o morro e achar a garagem. Caraca! Então você me dá um tempo pra achar a peça que eu preciso. Volta e saímos daqui. Depois que eu matar alguns desgraçados. Deus me livre. Você tá querendo se matar. Como eu disse, hoje não. Não quer a gente falar pra morte. Hoje não. Caralho, o Bill vai salvar agora. Traga uma galera pra... Nossa, mas tem muitas ainda, velho. Caralho de lagartixas. Nada. Subi daqui, seus mertinhos. Ah, as crianças têm medo de mim? As crianças têm medo de mim, ó. Opa, mas tem um grandão ali. Caralho. Caralho. Arbustos. Arbustos oferecem cobertura para furtividade. Não tiver sido visto. Fique agachado com o bolinho para continuar escondido. E use pedras para criar distrações. No triângulo, apresentar um ataque furtivo. Beleza. Easy peasy, bro. Ah, é ninho aqui, ó. Só conseguiu fazer monopave? Peraí. Lagartixas. As lagartixas são ariscas e costumam ficar em locais de difícil acesso, como telhados. Atacarão sentirem que sua saúde está baixa ou se você invadir o território dela. Ah, que horror, velho. É mais fácil queimar os ninhos da... Apareceu uma dica ali, mas eu não conseguirei. Mas parece que é mais fácil fazer isso à noite. Deixa eu ver ali. Tem mais um ninho ali, ó. Hum, agora eu não tenho garrafa. Continuar, vai. Opa, viatura. Sim, caraca, que presente. Vambora. Peraí, estamos municiados. Opa, tem mais um dos grandes aqui. Aqui tem pra cacete, hein. Tem esse. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hurray, mano. Tem atrás da casa Tô louco, taco de beiseboi sim, hein, mano Tem alguma coisa aqui também, ó Esterilizante, mano, tem um atrás da casa aqui Mais bandagem Cara, marcar eles dá uma força, hein, mano Sim, como você tá, irmão? Pronto? Ainda não, tenho que dar um jeito de entrar na oficina do Willy Deve ter uma bomba de combustível lá Aê, anda logo Eu passei por um daqueles, como é que chama? A parada que os Rippers constroem Siglos É, quer dizer que eles estão aqui, em algum lugar Caraca, tem alguma coisa Rolando, além de tudo que tá rolando aqui Silenciadores Silencie suas armas Um helicóptero Instalando um silenciador Escolho uma arma compatível na roda de sobrevivência Pressione R1 pra instalar Deixa eu ver Aqui, ó Ah, maneiro, velho Tem um silenciador Que foda Tem uma tábua aqui Mas é uma arma branca Eu tô com o taco de beiseboi Não parece melhor o taco, né Latas de gasolina Podem ser usadas Para abastecer a moto E geradores Também é possível arremessar Olha que da hora Hum, ok Eu posso usar isso tanto para Tacar fogo Quanto para abastecer minha moto Inclusive se eu Mas tem que soltar Ela não guarda no inventário Isso é ruim Objetos explosivos, ok Clássico Olha, olha o silenciador Plantinha A lagartixinha me viu e correu Isso Se afasta, criança Para eu não precisar te machucar Vambora Fica longe É importante Ai meu Deus Que horror, velho Que isso Cê é da puta, mano Mais lagartixas Caralho Eita É, isso mesmo Mais uma, vem Caralho, mas ficou feio isso aí, hein? Caralho Caralho, o que eu tenho aqui de medicina? Curativo Kit médico e curativo Vamos ver quanto que ele cura Eu tô com 69 ali, caraca Ai meu Deus Eu fabriquei Eu queria usar Boa Turei 100% Sei lá, né mano O risco de apanhar nesse jogo Não sei quanto que os bichos machucam Não Cara, eu posso subir um pouquinho Mais a cemera, né? Que aqui eu fico da maneira Bora Pacete Opa, garrafa Nice Garrafa de cerveja é importante Porque é como eu faço molotov, né? Sucata Mais bandagens Mais querosene Procurando homem lindo Turismo colecionável Caralho, armário de munições E eu estou com as munições cheias Ah, aqui é a mecânica Pera aí Deve ter uma bomba de combustível por aqui Ah, tem uma moto ali, ó Vamos só ver o que tem aqui antes Mais sucata pelo jeito, é isso? A bomba claramente está nessa outra moto Caraca, velho Não vou sair daqui, gente Pega por onde eu entrei Como é que será que sai daqui? Eu não sei Não sei sim Aguenta aí, pôs Mas eu estou chegando Caraca, velho Cadê você? Ah, é cacete Ah, é cacete Ah, é cacete Ah, é cacete Essas tatuças são símbolos mortos de um homem morto Símbolos mortos dos perdidos Larga Seus filhos da puta Posso se puder? Motoqueiro, você deve ser rebaixado, Motoqueiro Pois está perdido e somos os encontrados Ah, se o caminho da ele é no caminho Coitado, velho Está ficando na carne, mano Coitado, velho Está ficando na carne, mano Troca de ombro Melhor é com a L2 Pressione X para trocar de ombro Melhor é com a L2, pressione X para trocar de ombro Filho da puta Filho da puta Filho da puta Caraca, velho Parecia que estavam esperando por mim, caralho Ah, eu não vi nada E aí? Estavam em cima de mim Ok Meu braço Não olhe para isso A porra do meu braço Não olhe para isso Deus Não olhe para isso Sobe na moto Caralho, velho Vai, vai, vai Puta vida Beleza Só faltava mesmo Mano Torrar o braço do maluco, velho Uh Troféu conquistado de... Mano Caralho, isso foi muito mancada, velho Não estou nem conseguindo ler as dicas Mano, doem mim, velho Caralho, mano Os caras arrancaram o braço A estatua do braço do cara no fogo, irmão Você está maluco, velho Caralho Então, beleza Então a gente já começa a identificar Vários, várias pessoas, né? Tem as lagartixas Que são os zumbis crianças Que tem um pouco de medo da gente Tem os zumbis normais, né? Os zumbis não são os freakers E tem agora os reapers Que são dessa galera muito louca Achei que não íamos chegar Coitado E aí, mano Por que não espera aqui fora Enquanto eu vejo se a área está limpa Bem fudendo Tem uma cama me chamando Beleza Basicamente como deixamos Jura Não tem muita coisa para roubar Deixa eu Me encostar aqui Graças a Deus Que dor, velho Que dor, velho Você vai ficar bem Pois é Beleza Tá Eu vou até aquele posto avançado da Nero Devem ter curativos limpos ou analgésicos Não deixa a minha moto lá Não Não, não, não Eu vou a pé Enquanto ainda tem luz Aê Eu tenho um pouco de munição No baú do lado da porta Valeu Aê Não leva a minha escopeta Ah Boozer Beleza Pega aqui Valeu, irmão Eu Me sinto meio pelado sem ela Mano, braço do maluco, irmão Ah Ah Armário Primária Pistola especial Primária Não tenho nenhuma pistola Eu tenho essa aqui Melhor que nada Mas não muito Provavelmente exige acertar na cabeça Ou munição aos montes Especial Olha uma besta Caraca A besta tem um tempo de recarrega Cara, que foda, velho Demorou Que armas eu tenho? Eu tenho a besta Olha, eu posso aprender a fabricar as flechas dela Porra, da hora Achei animal Vamos aqui Recarrega tudo que a gente tem de munição É importante a gente conhecer a nossa base, né? A base deles é bem da hora, hein, mano Tem um bom ângulo de visão Foda que eu larguei minha moto, né? Ai, eu tô fudidaço ainda Deixa eu me curar aqui Beleza, eu usei o que pra me curar? Eu usei aquela maleta que eu peguei naquele negocinho Daquela mina que pulou em cima de mim Vocês lembram? Uh, vambora Qual que é a minição agora? É ativo A gente tem o... Equipado pra rodar Vagabundos na montanha Vá a pé, buscar sua moto E a infestação do Crazy Willis Elimine todos os ninhos da zona de infestação dos frenéticos Ah, caralho Exterminadores de infestações Olha, histórias adicionais Caralho, então Dentro de uma história tem outras histórias, velho Que maneiro Seu braço não vai ficar bem Puta que pariu Preciso achar alguma coisa pro braço dele Taco de baseball Interessante que esse tá 100% O meu tá 37% Eu matei um pouquinho de zumbi e aquele mano na porrada E já ferrou Aqui a gente tem as bancadas, né? Provavelmente com o tempo a gente vai aprender a mexer Tem uma marcação no mapa aqui Que é aqui Não sei porque Bom, provavelmente porque aqui é a minha base, né? Ah, mapa Se a gente apertar pra cá É o mapa A minha moto tá aqui E eu estou aqui Certo? Não tá tão longe não A coisa não está tão ruim A gente pode avançar em direção a nossa moto A nossa base é bem fechada Isso é bem legal Eu não vou usar a moto dele, né? Posso pegar a moto do buzzer Preciso achar Criar dados É possível criar dados da besta Mudas de cedro Fornecem a madeira E a sucata forma a ponta Combino os itens na rola de subsistência Expandindo a categoria besta E criando o dardo Então eu posso jogar pra cá Vira aqui Dardo Fabricar Beleza, eu tenho o dardo pra cacete Mas que saco O que ele tá fazendo? Não faço ideia Vou seguir o cara Ver se tem mais gente andando com ele Desligo Dardos de besta são afetados pela gravidade E desviarão para baixo No deslocamento até o alvo Quando atirarem algo a distância A menina um alto Pra garantir que o alvo acerte Cara, só de ter uma besta Eu sou um motoqueiro No apocalipse de zumbi Com uma besta Eu sou o Daryl Do Walking Dead, meu parceiro Essa é a real Limpa o acampamento e saqueadores Beleza Alterne com o binóculo R2 para marcar inimigos Marcar e facilita seguir seus movimentos Inimigos humanos marcados Mostrarão seus níveis de atenção Ok, então essa é a parte importante da estratégia Pelo jeito Que coisa Eu sabia Aqueles vagabundos Que a gente viu Estão intocados Subindo a estrada Ah, é? Não brinca No lugar da hora Tipo uma torre de vigia Com cerca e tudo É só chegar e pegar Parece uma beleza Eu acho que quando escurecer A gente devia ir lá Matar os filhos da puta E ficar com o lugar Ah, você sabe que eles devem estar armados Pode sentar Parece que um deles estava bem ferrado A gente dá conta Ah, é? Vão se foder Ah, é? Então Vão se foder Vão se foderem Que? Você não precisa Vamos testar? Fudeu Péssimo momento para testar minha besta Não Fude atingirar Isso deve servir Garoto Pegaram eles O meu tiro Caraca, velho Troca rápida de arma Você não pode trocar rápida de arma Para a arma especial Achei o acampamento Só uns vagabundos querendo roubar a nossa casa Era o que a gente estava conversando Está na hora de pensar em ir para o norte Vamos dar um jeito no seu braço Depois pensamos em pegar a estrada Eu vou buscar minha moto, desligo Ah, já era meus lanchador na arma Que merda, né Também dá para segurar, mano Vou te falar que a trechinha não é tão difícil Mas como vocês sabem, eu não estou muito habituado a atirar No controle, né Eu vou te filmar os teclados Então eu sofri provavelmente um pouco mais do que era necessário Mas está valendo Vamos embora A missão de rifle foi interessante Porque esse rifle aqui me parece É mais preciso que a pistolinha, ó Vai quebrar um galho já É bom, porque os caras queriam roubar a gente Quem foi roubado foi eles, né Então está valendo Deixa eu ver se eu consigo outro silenciador para a minha arma Se eu entendi bem É assim que eu pego, né O silenciador Ele vai estar aqui na peça do carro Mas no caso aqui, ó Eu vou descobrir só uma sucatinha mesmo Bom, por enquanto está bem interessante o jogo Está bem legal Imagino que vocês estão curtindo também Se você está assistindo até aqui O clima ruim pode afetar a capacidade de visão e redução dos inimigos Também pode afetar as condições das trilhas e estradas Então é interessante saber também que A gente tem que observar as condições do clima É isso que está bem perto de mim Eu estou ouvindo um barulho, velho O que eu preciso para fabricar? Vai aparecer ele mais rápido, né Mas se o caso tem um pra cacete Deve ser os gravetinhos, né Onde é que eu estou? Devo estar chegando perto Ah, da hora Ele não pula aqui, ok Muito alto para cair Então vamos dar a volta inteira Não sei como é que é o dano de queda nesse jogo Cacete, hein, mano O áudio me posiciona muito bem deles Cadê a tal da pedra? Fudeu Fudeu, Patifão, corre Cara, então Coisa para o braço dele vai ter nessa ambulância aqui, ó Os zumbis também não são tão burros Usar, eu pensei que quando eu fosse jogar Ia criar uma distração tipo frenética, tá ligado Mas não Eles são bem ligeiros Ah, eu enterrei ela, eu lembrei agora Ah, beleza Caralho Porra, Copeland Aê, vou sair do acampamento do Copeland É a minha moto, droga Aí, para Espera, caralho Eu não peguei sua moto, cara Eu juro Eu não vou te matar Para de correr Jesus Cristo Você tem que falar com o Copeland Eu não sei de nada Aê Só quero a minha moto Eu não fiz nada Ah, caralho Beleza, agora eu vou te matar Dá a minha moto Você tá aí? Ô, Dick Achou sua moto? Não O pessoal do Copeland chegou primeiro Tô indo pro acampamento dele Desligo Tomando cuidado Porque, mano Se eu me der de cara com um zumbi aqui Vai ser embaçado, velho Ih, é melhor ter um plano, né? Vai ter isso! Sou eu! Venho! Vai ter isso! St. John, é você? Algum filho da puta Roubou a minha moto Não sei nada sobre isso Ih Você precisa falar com o Manny Ok É, é pra lá que eu vou Mano, espero que não seja a minha moto aí desmontada Aí eu vou ficar puto, velho E aí, Manny Faz tempo que eu não te vejo Ou ando ocupado demais Só no trabalho Pra ter o que comer É, vida de acampamento É, vida de acampamento Eu li num livro Zen e a arte de consertar motos Já leu? Não, eu não tinha muito tempo pra ler naquela época Saquei Eu tinha uma oficina em Farwell Fiz todos os mecânicos lerem Ser um mecânico exige paz de espírito Dizia lá Tente trabalhar de estômago vazio Ajuda muito Manny, tô procurando uma moto Ah, é? Peraí, peraí Você não vai querer essa aí Por que não? Essa aí desceu do caminhão Digo, algum mané largou ela na merda Toda enferrujada Tá bem rodada também O idiota que rodou não sabia nada sobre motos É mesmo? É, isso mesmo Essa aí tá destruída Tipo, a gente desmanchou ela Não tinha nem bomba de combustível Podíamos usar isso Ah, cara, bomba de combustível? Tipo essa? Ah, ok Tipo essa mesmo? Ok, ok, cara Ok, ok, cara Quando eu disse idiota Eu tava falando dos idiotas Que fizeram a moto pra cá Eles não amarraram direito E ela ficou batendo lá atrás E depois... Dick, vamos conversar Porra, minha moto, velho Sofremos um ataque ontem Os Reapers, irmão Já é a segunda vez que eles aparecem Mercador Alguém disse que estão atrás de você e do Busa Lá na merda o povo fala muita bobagem Cozinha Tá interessante Gostei do acupamento Eu também tampei ele Pera aí Pera aí Olha a galera de AK-47 Caralho Destruí esconderijos e colocava sal logo embaixo Era só atirar Tinha invernos que a carne era tanta Que a gente não conseguia comer tudo Eu não sabia que isso era legal Atrair serros naquela época Meu velho só tinha uma ali A Constituição dos Estados Unidos Ah, se ele pudesse ver a gente agora América A Terra da Liberdade Isso é verdade Encontrei o leão outro dia Ah, é? Ah, é o leão Ele ia me trazer um negócio É mesmo? O povo aqui tá sofrendo muito, Dick Ah, o leão Ah, o leão Ata que disse que ele se mandou Ninguém sabe dele Ah, sim Se você achar os bagulhos dele Traga pra mim Pra mim, Dick Se fizer isso Bom Depois a gente conversa Oh A moto E se o pessoal roubou Seu pessoal desmanchou Resgatou, Dick Resgatou Beleza Vou tentar lembrar disso Aliás, belo chapéu O quê? Não, esse aqui Nunca encosta Espera aí O leão usava um chapéu assim, não? Olha, Copa, eu juro por Deus Não Quer fazer negócio no meu acampamento? Então faça uns trabalhos pra mim Copa Intensão, velho Merda Ok Eu já tô aqui O que tá rolando Agora sim, gostei Tem uns vagabundos Atrapalhando minhas remessas Estão morando na torre de rádio Ao oeste da montanha O Larry É na tua área? Não é não Mas Eu cuido deles É claro que cuida Vagabundos na montanha Volte até Manny Ok Vamos lá Cara, é da hora Porque aqui a gente tem uma lojinha A gente tem, né Elementos que vão fazer a gente aí Grindar e se preocupar em Em evoluir no jogo, né Eu gosto disso Eu gosto bastante disso Aqui eu não posso pegar armas Porque eu tô naquele momento maluco Aí, ó Porra Me deixe a moto Espera aí Eu só queria dizer que eu sinto muito Eu não sabia Eu juro Você faz ideia da quantidade de tempo que eu investi naquela moto? Era uma moto de vagabundo, Manny Eu sei, eu sei Eu vou te compensar, eu juro Eu vou te montar uma nova Da hora Você chama essa merda de moto? Eu sei Não é Olha, eu vou ficar de olho Procurar peças E eu vou te ajudar Eu juro Ok E como fica meu tanque de combustível, Manny? Sabe? Aquele que a minha falecida esposa me deu Você também vai arranjar? Nossa, Dick Foi mal O cara some da minha frente O que você quer? Tinha valor, né Missão concluída Vagabundos na montanha 4 mil de XP Acampamento do Coupland Mil de Confiança Beleza Equipado para rodar Objetivo Eu e o Buzzer não podemos rodar para o norte Até eu arrumar uma moto e arranjar outro equipamento Continua lá Ok Escolha uma nova habilidade Aqui temos as habilidades Temos a habilidade de corpo a corpo, a distância e sobrevivência Tem uma longa árvore de habilidades para investirmos Coisas que depois leremos com calma Vou resumir Vou ir com bastante tranquilidade e parsemônia Caralho, pegou uma montanha Derrapado Acelerar com R2 Toque bolinha para derrapar Derrapar nas coisas Pode ajudar a manobrar mais rápido Vamos ver Histórias Ok Eu ainda quero ir até o ponto de controle da Nero Arranjar uns curativos limpos Uma pomada Alguma coisa Ah, beleza Pode ser Eu vou sair Confira se a montanha está vazia Buzzer, não Não Você está com queimaduras de terceiro grau Fica aí e descanso, ok? Eu vou voltar assim que der Eu acho que... Eu acho que... Sei lá Eu podia... Eu podia tomar alguma coisa para agora Tá bom, tá bom Eu acho que... Eu acho que eu vou ver o que eu consigo achar Eu acho Então, beleza, manos É o seguinte, meus queridos Já parando por aqui Eu acho que a gente está num momento interessante Certo? Quando a gente coloca no mapa Aqui a gente tem que missão Ele é meu irmão da história A gente tem aqui equipado para rodar da história Temos aqui abrigo da montanha Que é onde a gente fica Beleza 735 dias passados São 8h40 Chovendo E eu vou acabando por aqui Provavelmente para o próximo episódio Estaremos grandados Não esquece... Oh, meu Deus Seu apareceu Quando estiver na torre Meu sinal de rádio foi desativado Eu te pago para consertar E esses caras? Conhece eles? Porque desativar a rádio Oregon Livre Parece um assunto pessoal Pode crer que é pessoal Eles faziam parte do meu acampamento Mas pelo jeito Não gostavam das regras De não roubar, estuprar, matar Bom, talvez eles sejam iguais a mim De saco cheio de ouvir Tuas merdas paranoicas Sobre conspiração Desligo Legal, do jeito é que eu consigo manobrar a moto Para não acabar com o combustível dela Manos Então já paramos por aqui Para o próximo episódio Eu vou estar mais grandado Lembrando, ele sai em breve Então o link em topo da descrição É a playlist Clica aí para assistir o próximo episódio Ou fica de olho nas notificações do canal Você pode também ativar o sininho É o tipo de coisa que vai te ajudar A não perder o próximo vídeo Gente, muito obrigado por ter assistido até aqui Espero que vocês tenham gostado Eu gostei muito Começou me empolgando E começou me envolvendo com a história O que eu não esperava muito desse jogo a princípio Mas já muito me alegra Meus queridos Um beijo para vocês Fiquem bem Espero vocês no próximo episódio Até a próxima E tchau